Música Nesta terça-feira, o que chama a atenção sobre o nordeste do Brasil é que a chuva acontece em todas as áreas, principalmente com mais intensidade no sul do Piauí, Maranhão e o oeste da Bahia. A zona de convergência do Atlântico Sul deve começar a atuar a partir desta terça-feira e com isso mantém o tempo muito estável nessas regiões. Chuva que ocorre a partir do período da manhã e se prolonga até a noite. Intercala momentos de melhora, mas o céu ainda deve ficar muito nublado. Na região do litoral de Salvador, Sergi e Pelagoas também chove, mas de maneira mais passageira apenas no início do dia. E o calor no meio da tarde segue sendo destaque também. Temperaturas máximas que giram em torno de 29 a 31 graus entre as capitais nordestinas. Música 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 Música